Primeiramente queria agradecer ao presidente Skaff por essa parceria com o Basquete de Franca. Eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto. Eu que sou nascido em Franca, já disputei campeonatos pelo César em categoria de base. E espero que a gente consiga fazer o nosso melhor lá, que a gente consiga sair com o título, que também é importante para a cidade. E chegar em Franca junto com o César é um prazer enorme para mim. Então eu te dou essa bola simbolizando um presente nosso para você. Obrigado. E com uma assinatura minha e do Jefferson também. Estou assinado por dois. Vocês me inspiraram a uma ideia aqui. Vou pegar a assinatura dos demais jogadores. E na sexta-feira, dia 4, com a nossa estreia lá no Pedro Alcão, vamos sortear essa bola aqui na torcida. Obrigadão, Jefferson. Seja bem-vindo aí. Sucesso com vocês. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí